Washington CDs Me entrega logo o seu coração Já não aguento de nada ilusão Eu vou pra aí porque a noite tá fria Se tá sozinha precisa de mim Pra te abraçar, pra te beijar Não faz biquinho porque eu sei que tá fim Já tô chapado qual é a dor Quem me falou foi o teu olhar Quando o Aldair apagou a luz Eu te agarrei novinha, pode pá Te conquistei novinha, pode pá Eu te beijei novinha, novinha, novinha Eu te agarrei novinha, pode pá Eu te beijei novinha, pode pá Te conquistei novinha, novinha, novinha Relaxa, você tá na minha, eu também te quero Larga de besteira, nossa casa é sério E me entrega logo o seu coração Já não aguento de tanta ilusão Você tá na minha, eu também te quero Larga de besteira, nossa casa é sério Me entrega logo o seu coração Já não aguento de tanta ilusão Eu vou pra aí porque a noite tá fria Se tá sozinha precisa de mim Pra te abraçar, pra te beijar Não faz biquinho, porque eu sei que tá afim Já tô chapando qual é a tua Quem me falou foi o teu olhar Quando o Aldair apagou a luz Eu te agarrei novinha, pode pá Eu te beijei novinha, pode pá Te conquistei novinha Novinha, novinha Eu te agarrei novinha, pode pá Eu te beijei novinha, pode pá Te conquistei novinha Novinha, novinha Eu te beijei novinha, novinha Novinha, novinha Eu te beijei novinha, pode pá Eu te beijei novinha, pode pá Eu te beijei novinha, pode pá Amém.